Eu prometi a vocês, né? Quando eu acordar, eu ia fazer um vídeo na piscina Na piscina E gente, não é piscina de chão, porque não é piscina de chão Tá arrebentado, então, porque eu ia fazer na piscina Porque eu nunca fiz um vídeo na piscina pra vocês Porque eu vou estar um horror, porque eu acordei agora Eu lembro do vídeo, falei, eu ia acordar e ia entrar na piscina Só foi falar pra vocês que o sol não tá mais Porque quando ontem tava no nosso alão Eu até peguei marquinha Aí agora que eu queria pegar marquinha de novo Pra ficar meio forte O sol sumiu, gente Então bora, eu meto lá Gente, eu pedi isso aqui Eu gosto muito do botado Porque ele tem um ar que aparece o sol de veneta E ele é grande Então não cabe na minha cabeça direita Então Eu tenho um cabecinho Eita, cabe Eu tenho um cabecinho Eu tenho um cabecinho Voltei, gente Entrei logo na piscina Não sei se vocês estão me escutando Não sei se vocês estão vendo meu rosto Eu quero mergulhar Gente, essa casa tá muito gelada Gente, vocês vão me ver mergulhado E vocês vão me ver mergulhado Gente, pra vocês vão me ver mergulhado Gente, essa água tá muito gelada Agora eu quero mergulhado Agora eu quero mergulhar Acho que eu vou ter uma caráxia E entra Um, dois, três Nem molhou o cabelo Ai, gente Ai, que tá muito gelada Olha aí, eu tô ficando mais lenta Gente, vou falar um troço aqui pra vocês Quem dá o like É porque quem sabe nadar Quem dá um dislike É porque não sabe nadar Eu vou dar like E agora eu vou tentar boiar Que pra boiar eu sou um pouquinho mais difícil Então, bora tentar boiar, né, gente Pera aí Eita, piscina Gente, eu vou fazer um vídeo pra vocês também Da minha calda de sereia Vai demorar um pouquinho Porque Até Ganhar meu dinheiro Que meu avô me dá É porque eu vou demorar Porque Se eu for cidade Aí ele tá fazendo carro dele Mas ele tá fazendo carro Tá tudo bem com ele Ele só machucou O braço Não quebrou Não quebrou Não fez nada Você abriu uma feridinha E botei um coração aqui Tá bom Mas só o carro Que demora Mas garbora Que ele tá boiado Ô Nossa, eu nunca achei Onde ele tá Tava aí pra você ver, Julieta Bota a água Aí ela começou Aí o clube do nosso Agora Você tá encantada Gente, eu tenho muito medo Pera aí É porque eu não sei É porque eu não sei Ah, já sei Não é Ah Ah Gente Eu não sei se deu pra vocês Verem embaixo d'água Meus braços Ficou assim, gente Mas embaixo d'água Gente, eu não tava segurando Mas na hora que eu tava conseguindo Eu sentei Porque eu tenho medo, entendeu Mas Até eu conseguir Eu vou dar pausa aqui no vídeo Quando eu conseguir Eu Volto com vocês, tá Voltei, gente Vou desistir de goiá Porque eu não fui conseguindo Então vamos fazer outra coisa, né Tá aí, gente Tá enchendo Vamos fazer a dancinha do Tik Tok Não tem essa dancinha de piscina, não Mas tô me jantando Mas tô me jantando Gente, a água É tipo É tipo É muito diferente E agora, agora Tô fazendo uma coisa Não tô lembrando É É só a força de um Não conseguir o outro Não conseguir tirar Não conseguir o nome Ô, vó Me dá Mãe, me dá a peneira, vó Quando vai no não, tia Tô batendo a saída Tem que gravar no banheiro A gente não tá acostumada Então tá Quando você acabar Você me dá o troço Tá bom Tá bom Deixa eu ficar com o Deixa eu ficar com a marquinha É o filme pra vocês Deixa eu enxugar minha mão Agora pra Sair um